Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vocês vão fazer a mala para as férias comigo. É verdade, vou passar uns diazitos no Algarve, portanto vou fazer a mala. Comprei algumas coisas especificamente para as férias que eu quero muito partilhar com vocês e que eu acho que vocês vão gostar. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, as coisas que eu encomendei especificamente para levar para as férias foi uma mala na Farfetch, foi algumas peças de roupa na Zara, que eu já vos vou mostrar tudo e também foram os sapatos que eu já vou aqui abrir com vocês. Vamos então secar a começar aqui com a mala da Farfetch. Então, foi esta a mala TOT que eu encomendei da Farfetch. Eu estava a dizer da Farfetch, mas a marca é Karl Lagerfeld, que era o diretor criativo da Chanel, mas também tem então a sua marca própria. E eu normalmente este tipo de malas gosto sempre de comprar na Farfetch, vem sempre tudo muito direitinho, muito rápido e portanto, eu no último ano eu arrebentei uma série de TOTs porque eu uso muito TOTs para levar coisas de fim de semana, quando vou passar o fim de semana fora, etc. E normalmente levo muita coisa, então praticamente rasgo-as sempre. Então, achei que estava na hora de investir numa mala TOT com um bocadinho mais de qualidade. E eu gostei imenso desta, ela tem muito espaço, ela por dentro é assim vermelha. E depois, aqui ela também tem assim um logotipo que eu achei bem cute e fica muito giro. Depois da Zara, eu encomendei então este body. Como podem ver, ele é assim semi acetinado, meio corpete e tem este padrão com flores super giro. Encomendei também estes calções de linho, que eles são assim mais largueirões, bem confortáveis, tanto dá para a praia como para sair. E eles são assim num tom tipo creme, baunilha. Encomendei também este crop top, que assim parece só um trapo, mas fica muito bonito quando vestida. Eu já vou vestir, vou ver com o que é que eu usaria para levar e fazer o conjunto e colocar na mala. E portanto também já acabo por mostrar-vos como é que fica no corpo. E por último da Zara, encomendei este vestidão super giro, que vocês aqui não vão perceber muito bem como é que ele é, mas só para terem assim uma ideia do tecido, ele é assim um tecido preto acetinado. E por último de compras, especificamente para as férias, comprei estes sapatos que... Preparem-se! Quão lindinhos são! Eu sei que para algumas pessoas vão ser too much, mas eu amei todo este detalhe de estrelas e brilhantes, parece assim uma coisa no meio do fundo do mar. E depois eles são todos brilhantes, muito giros. Eu encontrei-os em promoção numa sapateria no colombo que se chama Agostino, não sei se conhecem. E achei muito bonitos, só via este último par que era o 40. E eles estavam com mega tensão. Eles antes eram 110€ e eles ficaram por 49, portanto, mega descontão. Eu achei os mesmos muito bonitos e pensei especificamente para utilizar com este vestido preto, que o vestido é assim, é assinado e tem um corte assim mais sexy, mas acaba por ser um vestido muito simples, não tem muito padrão, então acho que vai ficar super bem a combinação. Ah, e aqui relativamente às peças da Zara, eu vou deixar então aqui as etiquetas para vocês tirarem print se quiserem a referência e o valor. Portanto, este aqui é o vestido preto, pois tem aqui a etiqueta deste crop top cor-de-rosa assinado. Eu comprei tudo o L, ok? Eu ultimamente, normalmente, sou sempre o L na Zara. Depois, esta aqui é a referência dos calções de linho. E depois aqui do body. E aqui está a referência do body. Temos então aqui o vestido da Zara com os sapatos brilhantes que eu vos mostrei, que eu acho que resultam super bem com o vestido. E depois o vestido, a única coisa que eu não tenho a certeza é este decote, que aqui esta parte, acho que acaba melhor se já desse assim. Mas gosto e tem esta rachinha que é muito gira. E dentro do justo é confortável, não é assim super justo, vão ver, tem uma folguinha. Portanto, gostei. Temos depois aqui, então, o top rosa que eu usaria assim com uma calça de cintura subida, ou uma saia de cintura subida. E neste caso estou a usar assim umas sandálias. Estas aqui são da Steve Madden, que são assim mais descontraídas. Eu acho que fica bem giro. Portanto, ele aqui por trás é assim. Portanto, eu acho que vai ficar bem mais giro se utilizar este top com um totó. Só uma nota relativamente a este top. Ele é um bocadinho mais largo que o outro body que eu já vos vou mostrar. Estão a ver que aqui ele fica um bocadinho mais largo e aqui também. Mas é ok, porque aqui ele fica bem mais justo. Portanto, se eu tivesse mandado vir o M, depois também não me ia servir. Então, acho que fiz bem em ter mandado vir o L. E por último, temos então aqui o conjunto do body com os calções de linho. Estes calções aqui também havia assim num verde oliva muito giro, que eu também gostei, fiquei um bocadinho de cis entre os dois. Mas acho que estes aqui vão ser mais versátiles e combinam melhor com as minhas roupas. E o body é como eu vos estava a dizer há bocado. Ele é assim bem mais justinho que o outro rosa que eu vos mostrei. Agora, que já vos mostrei as roupas novas, vamos à parte de fazer a mala em cima, não é verdade? Portanto, eu vou aqui ver o que é que eu tenho no armário que quero mesmo levar. Separar pijama, roupa de praia. Aqueles conjuntos que eu vos mostrei agora, praticamente tudo mais para sair e dar uma volta com meus lados, etc. Então, já separei aqui tudo aquilo que eu quero levar, se calhar exagerei, ou então não. Vou colocar as coisas aqui na mala e já vejo se tenho que tirar alguma coisa ou se me falta alguma coisa. Vamos ver. E é o seguinte, malta, eu antes fazia aquela coisa de colocar a roupa nos bolinhos, sabem? Fazer assim. Mas desisti. Não acho que poupa assim tanto espaço e a roupa não fica assim tão... não amajucada quanto isso. Portanto, acho que prefiro o método tradicional. Ah, e eu esqueci-me que tinha mais uma coisa para vos mostrar. Que é este triquine aqui, que eu também comprei especificamente para as férias. É de uma marca portuguesa que se chama Rei Carapau, ou Rei La Carapau, já não me recordo. Mas ele é feito à medida, portanto, demorou algum tempo para chegar. Mas eu já experimentei e fica muito giro. Portanto, estou muito ansiosa por começar a utilizar este triquine, que ainda não usei. Já experimentei e serve perfeitamente, mas quero muito levá-lo para a paraia e para o musicado. E aqui biquinis a mais, para 5 dias. Já vamos ver. Não acho que vou tirar daqui um ou dois tops, que provavelmente não vou utilizar. Está aqui um calor tenso. Acabei de perceber que não esqueci de três vestidos que eu queria levar. Que é este branco assim comprido, que é ótimo para a praia. Este aqui também é super giro, assim para um jantar, um passeio à beira-mar. E este aqui é mais de festa, que eu queria muito usar. E na verdade ainda não tinha vestido este vestido e comprei recentemente na Zara. É esta a referência, se vocês quiserem saber. Eu depois também já não vou vestir, mas depois com certeza que se usar, tiro foto e partilho com vocês pelo Instagram. Portanto, sigam por lá. E portanto, acho que está na altura de começar a encher esta mala. Porque aquela ali não vai levar tudo e eu quero mesmo levar estes três vestidos. Então, vamos a isto. Será que eu vou utilizar esta roupa toda? Não sei. Digam lá em baixo nos comentários se acham que eu vou conseguir utilizar tudo ou não. Normalmente, há algumas peças que eu coloco na mala e depois acaba por não usar. Mas, elas estão lá caso eu precise. E também o casequinho que se tiver frio não pode faltar. Espero que não esteja. Também já me estava a esquecer da roupa de ginásio. Mas, não pode ser. Quero ver este treino um bocadinho nas férias. Pelo menos, para manter um bocado o ritmo. Portanto, vou levar aqui alguma roupa de treino de ginásio. Será que isto vai fechar? Eu acho que sim. Muito bom. Então, estamos ok com a parte da roupa. Vou então agora ver se separo aqui alguns produtos de beleza. Que eu sei que vou precisar. Eu vou separar aqui tudo para depois colocar em bolsinhas. E ver se ainda acaba aqui dentro. Bem, finalmente consegui separar tudo. Então, aqui tem tudo aquilo que é skincare. Depois aqui tem tudo aquilo que é cabelo. Perfumes. Vernizes. Coisas aleatórias. Depois, Aftersun e aquele spray anti-mosquitos. E depois, make-up. E, portanto, agora é meter tudo em sacos e bolsinhas para ficar tudo organizado. Mal teve o 15 dias para o algarve. Parece que vou emigrar. De tanto saquinho que eu aqui tenho. Mas, pronto. Lá consegui separar. Então, aqui ficou pincéis. Um bocadinho do skincare. Aqui ficou o resto do skincare. Aqui ficou aquelas coisas aleatórias. Seprei dos mosquitos, etc. Desodorizante. Aqui está a macragem toda. E aqui tive que colocar os produtos de cabelo, algodão. Essas coisas todas. Então, vou tentar encaixar aqui estes mais pequeninos e ver se coloco estes saquinhos aqui. Estão a ver? Estes aqui e este aqui. Resultado até agora. Tenho dois sacos, mais a mala. E faltam-me os sapatos. É a última coisa. Então, são estes os sapatos que eu escolhi para levar. Sendo que os chinelos eu depois tenho um saco de praia já todo pronto à parte, que eu costumo utilizar. No fim de semana, quando vou à praia é assim. Então, esse saco de praia que tem os chinelos de praia, a toalha, isso tudo. Portetor solar, etc. Já tenho tudo à parte. E falta só, então, a caixa dos sapatos dos brilhantes e vou colocar tudo aqui. Tadá! Finalmente, serviço terminado. Temos roupa, temos sapatos. Mais roupa e make-up e skin care e cabelo, etc. E, portanto, malta, foi tudo para o vídeo de hoje. Finalmente estou aqui com as malitas feitas. Portanto, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Digam lá embaixo nos comentários. Vocês costumam levar tanta coisa ou não? Conseguem resumir melhor tudo aquilo que têm para levar? Eu confesso que quer vá para fora, quer faça feiras de cá dentro, cá para sempre levar muita coisa. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá embaixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau!